Moradores da Avenida C7, no Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia. Eles estão reclamando e com toda razão, porque o asfalto foi retirado e aí, claro, ficou a poeira. Tem também um poste no meio da rua. Veja na reportagem de Maicon Leão. Não é filtro nem efeito para deixar a imagem mais laranja. E isso que você está vendo é poeira. Realidade que os moradores da Avenida C7, no Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia, estão enfrentando há meses. Mas nem sempre foi assim. Nem dá para acreditar. Mas há pouco tempo, aqui era asfaltado. Aqui havia um asfalto, aqui é uma avenida, linha de ônibus. Tem mais ou menos um ano que eles retiraram. Eles falaram que tiraram o asfalto porque vão fazer um asfalto melhor. E de lá para cá é só passar um carro, moto ou até bicicleta que a poeira já sobe. Se para andar pela rua está complicado, agora imagina para a cadeira de roda conseguir acessar as casas com essas rampas mais altas. A calçada, ela tinha um acesso antes direitinho até começar a obra. É, realmente o acesso era normal. O ano, depois de 40 anos, o ano passado fizeram o asfalto. E esse ano agora, 2021, retornaram aqui, arrancaram todo o asfalto. Só que eles não concluem a obra. Tanto o cadeirante como as pessoas idosas, como faz para acessar essas residências? Olha aí, como é que ficou os barrancos, a fundura? Indignados, eles chegaram a fazer uma manifestação. Fecharam a Avenida C e colocaram fogo em pneus. O que eles querem é que essa obra seja concluída o quanto antes. A gente sabe que manter casa limpa já é complicado. Agora imagina nessa situação aqui com o poeirão. A senhora lava a casa, passa poucos minutinhos. Como é que está de novo? Eu passo o dedo, está tudo vermelho. No final de semana, que é o dia de descansar, eu vou lavar a casa, lavar a garagem. Você vai ter que rapar com a enxada para tirar o barro. Você vai lavar quantas vezes por dia para tentar deixar limpa? Três vezes, para dormir na casa mais ou menos, né? Quanto tempo a senhora olha para cá e não vê as máquinas? O ar tem mais de um mês, tem uns dois meses já que tiraram as máquinas daqui. A situação fica ainda mais complicada quando se tem criança em casa. Fica ruim, né? Porque só esse mês já agrupou duas vezes por conta da poeira. Não tem outra opção. Não. Como se não bastasse a preocupação do motorista com a poeira, com os buracos, imagina você andar durante a noite e dar de frente com esse poste aqui. É esse risco que ele existe. Ele está bem no meio da avenida C7. E é outra preocupação dos moradores. Eles temem que a avenida seja asfaltada com o poste nesse lugar aqui, como a gente já viu que aconteceu. Segundo os moradores, eles até já entraram em contato com a Enel. Mas nada foi feito e o poste continua aqui, colocando em risco quem passa de dia e também durante a noite. E risco para acontecer um acidente tem, viu? Mesmo nessa situação, olha a velocidade que esse carro passa. Colocando em risco as pessoas e jogando poeira para todos os lados. Nós passamos o dedo em algum modo, em alguma coisa, só a poeira e a árvore começou e não terminou. Agora, a preocupação já é com o período de chuva, que pode transformar toda essa poeira aqui em lama. Que serviço emperrado, hein? A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida explica que a avenida C7 teve alguns problemas, vários por sinal, né? Com a retirada de poste por parte da empresa Enel e a desapropriação da área também. A Secretaria explica ainda que todas essas situações já estão sendo resolvidas e dará continuidade à execução da obra. Só não disse quando. A Enel, a empresa de energia, em nota, informa que faz a instalação dos postes seguindo as marcações feitas pela Prefeitura do município. Nesse caso, é possível que tenha acontecido alguma alteração na via e a Prefeitura tem que avisar para que seja feita a remoção. Meu Deus! Será que isso se chama má vontade? Falta de comunicação? Por causa de um poste, essa pavimentação não está acontecendo. É difícil acreditar nisso, né? Mas nós vamos voltar. Em respeito a esses moradores, respeito que eles não estão recebendo do poder público, nós vamos, sim, voltar à avenida C7 até que o problema seja resolvido.